Mais um vídeo nesse canal e dessa vez eu vou te trazer formas de criar o efeito dourado dentro do Canva em apenas alguns cliques, isso mesmo. Você não vai precisar de outros aplicativos mirabolantes e você vai conseguir fazer usando apenas o próprio Canva. E o melhor de tudo, as duas primeiras formas que eu vou te trazer é apenas em alguns cliques. E fica até o final porque a última forma você vai conseguir trazer aí outras texturas de efeito dourado dentro do seu texto. E não pula essa primeira parte porque eu preparei algo incrível pra você. Mas antes de mais nada já se inscreve no canal porque por aqui os conteúdos são assim, super complexos, porém rápidos, leves, objetivos e sem enrolação. Antes de mais nada eu quero trazer aqui sobre a minha formação Canva para SEO, onde eu vou te ensinar exatamente tudo sobre como alavancar as tuas vendas e vender pelo olhar. O que eu vou te ensinar é totalmente diferenciado, vou te ensinar desde a estrutura do seu Instagram, das suas redes sociais e como chamar a atenção pela primeira impressão e pelo olhar. Além de dobrar as tuas vendas, você também vai conseguir fazer um caixa só com as primeiras aulas que eu vou te entregar dentro dessa formação. Você vai conseguir ganhar aí de 2, 3 mil reais iniciais se você colocar em prática tudo aquilo que eu vou te ensinar dentro do nosso método. Você pode estar aí prestando serviços tanto pra criação de logos, designs diferenciados, vídeos que você nunca viu em nenhum outro lugar. Eu vou reabrir as vagas aí do meu método amanhã às 9 horas da manhã com uma oferta nunca vista antes. Pra você não perder nada, entra aqui no link da descrição na comunidade do Telegram porque eu vou mandar tudo lá. Primeira coisa, você vai abrir o seu Canva e aí você vai vir criar um novo design, porém você vai escolher aí o tamanho que você quiser. Vou colocar aqui post para Instagram mesmo, esse quadradinho, tá? Depois você também pode salvar e aí ir em PNG e também colar aí onde você quiser depois. Você pode fazer isso também no seu logo. Então aqui eu vou colocar o fundo preto, tá? Pra facilitar aqui. E você pode escrever qualquer coisa. Pode apertar a tecla T aí se você tiver pelo computador ou vir em texto também que você vai conseguir. Vou colocar aqui um texto, vou ampliar aqui. E aí tem uma forma aqui que eu quero ensinar pra vocês que dá pra você também colocar outras texturas. Como vocês sabem, por aqui o conteúdo é completo, então eu vou ensinar mais de uma forma rápida aqui pra vocês. Vocês podem vir aqui embaixo, ó, em app. Vocês vão pesquisar por transformação mágica. Rapidinho aqui pra vocês. Eu quero já aproveitar pra ensinar mais de uma forma. Vocês vão clicar aqui, ó, super rápido. Vocês vão escrever a textura que vocês querem colocar. Vou colocar dourado. Vocês podem tanto colocar uma textura daqui, ó. Vou selecionar. E aí eu vou clicar aqui, ó, no botão roxo. E aí vai aparecer também aqui na escrita essa textura aqui do balão. Ou você pode colocar o dourado que eu também vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Vou clicar aqui em cima. Já ficou aqui dourado. Eu vou clicando, vai aparecendo aqui, ó. Viu? Então dá pra você colocar dessa forma. E não sai do vídeo porque a última forma é a melhor, tá? Pra facilitar aí a vida de vocês eu vou ensinar mais de uma forma. E aí você vê qual você prefere. Você pode vir aqui novamente em aplicativos. Você pode vir pesquisar por essa palavra aqui, ó. Gradiente. Você clica aqui também. E aí aqui eu vou escrever Canva. Você vai colocar o texto. Você pode escolher aqui também uma fonte. Vou deixar essa aqui mesmo pra ir mais rápido. Porque eu não gosto de enrolar só aí no vídeo. Aqui em cor. Vou colocar aqui, ó. Vários tons. De. Amarelo, ó. Vou colocar o amarelo mais clarinho. Vou acelerar aqui pra ir mais rápido aí pra vocês. Ó. E vocês vão ajustando. Até ficar. Como se fosse aquela textura mais laminada, né? Então eu vou deixar assim, pessoal. Pra gente ver. Vocês vão regulando aí até ficar do jeitinho que vocês querem. Olha só. Já temos aqui também uma outra forma de vocês criarem o dourado. Bom, e segura por aí. Porque a última forma que eu vou trazer aqui. Realmente é uma das formas mais incríveis. Porque você pode colocar qualquer textura dourada dentro do seu texto. Mas antes de mais nada. Já se inscreve aqui no canal. E o que eu te peço de coração pra retribuir aquilo que eu tô passando. É você deixar o seu joinha que não custa nada nesse vídeo. Então voltando aqui pro conteúdo. Nós vamos abrir aqui um outro fundo. Dessa vez eu vou colocar aqui totalmente preto, tá? E aí eu vou colocar aqui um texto. Ou você vem em texto. Ou aperta a tecla T aí no seu teclado. Vou colocar aqui mais uma vez. Canva. Vou abrir aqui, ó. Deixar bem maior. Vou colocar aqui, ó. Vou escrever formação. Vou colocar aqui numa outra fonte. Vou diminuir e colocar aqui, ó. Agora você vai vir aqui em elementos. E aí você pode pesquisar por dourado. Aqui em fotos. Você escolhe a textura que você quer utilizar. Você pode vir em posição. Ou você pode vir em camada. Jogar aqui pra cima. Ou organizar e colocar aqui pra frente. Você vai vir aqui, ó. Transparência. Eu vou diminuir isso aqui. Vou deixar aqui, ó. 45. Vou posicionar melhor aqui certinho. Agora você vem em compartilhar. Vem aqui no mais, ó. Copiar para a área de transferência. E é bom porque você não precisa ficar salvando, entende? Fazendo dessa forma. Então eu vou excluir essa parte aqui. Vou colar. Ao invés de você apertar o Ctrl V. Você aperta aqui, ó. No próprio teclado. Colar. Prontinho. Vou aumentar aqui tudo. E agora você vai vir aqui editar. Ajustar. Você vai diminuir tudo sombra. Você vai aumentar todo o preto. Você vai vir saturação, aumentar tudo. E aí você aumenta um pouquinho vibração. E aí você vai olhando aqui, ó. Por dentro, tá? Da escrita. Você vai colocando aqui. E vai dando uma olhada, ó. Vai mexendo. Olha só. Se eu aumentar o contraste. Praticamente já sai a luz do... Do fundo, ó. Diminuir um pouquinho aqui. Como ficou um pouquinho da luz aqui. Eu vou aumentar mais o contraste, ó. Pra sair totalmente a luz lá do fundo. Pronto. Agora você vai novamente copiar. Vou colar aqui. Vou colar aqui. Você pode vir trocar aqui já o fundo. Pegar um design aqui que você queira utilizar. Vou pegar esse daqui. E colar já direto aqui, ó. No design. E aí eu tenho o Canva Pro. Eu posso vir aqui e tirar o fundo, tá? Então eu posso vir aqui e editar foto e tirar o fundo. Mas se você não tem o Canva Pro, eu vou deixar aqui um site pra você utilizar e também fazer o corte. Prontinho. Nós temos aqui uma escrita, tá? Em dourado. Olha só. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já peço. Deixe o seu comentário aqui. O que você achou desse vídeo. Que eu vou deixar aí mais texturas. Vou te entregar mais texturas. Estas pra você utilizar aí nos seus designs. Nas suas escritas, tá bom? E além disso, não se esquece de entrar no canal do Telegram. Pra você não perder aí a oportunidade que eu tenho pra você amanhã. Literalmente se tornar um profissional. E vender pelo visual. Mudar os teus resultados através do seu posicionamento visual. E também quero deixar aqui, antes de terminar o vídeo, mais uma oportunidade extra. Que é você empreender na minha equipe dentro do marketing de relacionamento. Você não vai trabalhar pra mim. Mas você vai empreender comigo, tá? Vai ser mentorado, ter todos os materiais de maneira gratuita. E eu te explico melhor como tudo funciona dentro do WhatsApp. Que também vai estar aqui na descrição. E você pode sim ter a tua renda extra. Ou até mesmo a tua renda principal aí. Empreendendo e tendo em seu próprio negócio. É isso. Não se esquece de grudar por aqui. Porque os conteúdos é rápido, objetivo, leve e didático. E eu te espero nos próximos vídeos. Se inscreve no canal e um grande beijo. E eu te espero no canal e um grande beijo. E eu te espero no canal e um grande beijo. E eu te espero no canal e um grande beijo. E eu te espero no canal e um grande beijo. E eu te espero no canal e um grande beijo. E eu te espero no canal e um grande beijo. E eu te espero no canal e um grande beijo. E eu te espero no canal e um grande beijo. E eu te espero no canal e um grande beijo.